Abertura O responsável pelo massacre de 2017 Foi condenado a mais de 18 anos de prisão Por tentativa de homicídio Quem vai contar essa história é aquela mulher Rapaz, a mulher só trabalha, né? Só trabalha Meio Chapeama, mãe de multidões, na tela do Mamira Pois é, o Márcio Ramalho Diogo, de 27 anos Que é suspeito de ser um dos responsáveis pelo massacre em 2017 Que resultou na morte de 55 detentos No complexo penitenciário Anísio Jobim Foi condenado a 18 anos e 6 meses de prisão Por porte legal de arma de fogo de uso restrito E tentativa de homicídio a nove policiais federais Durante uma operação fluvial no Rio Negro em 2013 Na ocasião, o Márcio estava com um comparsa Identificado como Ângelo Os policiais federais pediram para que eles parassem Para realizar abordagens de rotina Mas eles não obedeceram a ordem dos policiais federais E atiraram contra os policiais que estavam dentro de uma embarcação Os suspeitos só pararam depois que um dos tiros atingiram o filtro de combustível da lancha em que eles estavam O Ângelo foi atingido com um dos disparos e não resistiu E morreu ao dar entrada em uma unidade hospitalar aqui da capital O Márcio foi encaminhado depois de ser condenado para um presídio da capital Para cumprir pena em regime fechado Eu volto com você aí no estúdio Até que enfim né minha gente Até que enfim responsáveis por esse massacre estão começando a ser presos e condenados 18 anos meu amigo é pouco para esses bandidos 18 anos é pouco para essa bandidagem Porque o que eles fizeram meu amigo O que eles fizeram foi cruel demais Foi cruel demais E eu tenho certeza que os outros responsáveis por isso também ainda vão para ficar atrás das graças Eu não quero dizer atrás do presídio Atrás do presídio é o quintal minha gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aí não dá Aí não dá É porque eu estou pensando já na Não sabe né Hoje tem romance E o Rodrigo Medeiros sobrinho do narcotraficante João Branco Foi executado com nove tiros Quem? Quem foi lá? Quem foi lá? Quem chicão? Amei Chapiama Mãe de muita... Essa mulher está batalha demais Merece um jantar especial hoje Na tela do Namira É isso mesmo O sorveteiro identificado como Rodrigo Medeiros Carioca de 25 anos Que é sobrinho do narcotraficante bem conhecido aqui no estado do Amazonas Foi assassinado na madrugada desta quarta-feira O corpo dele foi encontrado no quilômetro 83 da BR-174 Que liga Manaus a Boa Vista em uma área de mata Ele teria ido passar uns dias em Presidente Figueiredo com a namorada em comemoração ao dia dos namorados A namorada dele disse em depoimento à polícia que eles estavam hospedados em um hotel da cidade Quando por volta de três horas da manhã ela acordou e não viu mais o Rodrigo ao lado dela Ela acredita que ele tenha sido sequestrado durante a madrugada e levado para essa área de mata no qual ele foi executado Os familiares de Rodrigo Carioca acreditam que esse crime tenha sido motivado por uma vigança Durante essas brigas entre as facções que estão acontecendo aqui na nossa cidade Devido a ele ser sobrinho do narcotraficante João Branco Ela disse ainda que o Rodrigo tinha passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas E posse legal de arma de fogo Mas que ele não estava mais no mundo do crime e que já teria pagado toda a sua pena O corpo do Rodrigo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por exames Agora a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso Eu volto com você aí no estúdio É uma pena que isso esteja acontecendo Traz para o Chicão aqui Gisele Daqui a pouco eu explico porque a gente está lá no celular Olha só, infelizmente o camarada por ser parente de um narcotraficante Como disse a namorada dele Já tinha saído dessa vida Mas por ser parente acaba pagando um preço muito alto Teve sua vida ceifada precocemente É claro, como eu sempre digo aqui A minha vontade não é mostrar os bandidos mortos Mas bandidos recuperados Conseguiram novamente voltar para sua família Conseguiram um trabalho E conseguiram virar pessoas honestas Agora nós vamos aqui Porque esse celular que está sendo mostrado aqui Esse celular que está sendo mostrado aqui É o do Leotinho Ainda agora nós mostramos o Facebook Falei do Facebook, olha só Uma, conta comigo Duas Três Quatro E uma que ele aceitou Cinco solicitações de Facebook Vai jantar hoje Não sei, vamos ver Vamos ver, já recebeu Rapaz, o homem Está um animal Tu passada Dá o rugido Dá o rugido, Ricardinho O motivo para rugir agora A Cheiavna, que é outra que está na pista Está passando aqui nesse momento Não precisa focar não Porque a Cheiavna Eu tenho um cuidado especial com ela Olha só A Polícia Civil prende quarteto do tráfico no Beco do Macedo Quem traz detalhes é a repórter Olha, rapaz Essa daqui eu estou em dúvida se está solteira ou não Saber depois Samara Maciel na tela do Namira Uma ação realizada pela equipe de investigação do 22º DIP Com apoio do 16º e a equipe do DENARC Efetuaram a prisão de quatro pessoas na manhã desta terça-feira Nós vamos falar agora com a delegada titular aqui do 22º DIP Delegada, explica pra gente como foi que vocês chegaram até eles E o que foi apreendido? Chegamos até esses indivíduos Após denúncia da Secretaria de Segurança Pública O DISC 181 Após essa denúncia fizemos uma investigação prévia E realmente apontou indícios de comercialização de tráfico de drogas Pelo tráfico de drogas doméstico Representamos pela busca e apreensão Que foi deferida pela 4ª VECUT A posteriori Ficamos aguardando o melhor momento Que seria o dia a posteriori do abastecimento Que a gente tinha informações Na data de hoje, com apoio O 22º DIP, a equipe Mura Com apoio de investigadores do DENARC E do 16º DIP Em razão, a necessidade de condição de superioridade Em razão de que a mudada de busca e apreensão Era ampla por se tratar de uma instância E a gente não tinha certeza de qual era o kitnet Conseguimos aí a confirmação da denúncia Feita pela comunidade Que inclusive esses indivíduos Atormentavam em razão até mesmo Por determinadas ocasiões A ostentar essa arma de fogo Que foi apreendida na data de hoje Na ocasião deste flagrante Que foi feito contra esses 4 indivíduos Que já tinham 2 passagens pela polícia 2 deles de roubo 1 deles com tornozeleira vencida E o flagrante de hoje foi De tráfico de drogas Associação para o tráfico de drogas E posse legal de arma de fogo De uso restrito Muito obrigada, delegada Agora eles serão encaminhados Para audiência de custódia Lá no fórum Enoque Rich Olha aí, Samara Coloca, pausa o rosto dela aí no final Olha só esse rosto, rapaz E aí? Arroba Samara Marcel no Instagram Samara Marcel no Facebook Diz que tá solteira O Leotinho, a gente fez a propaganda Rapaz, o que ele tá recebendo aí De solicitação de amizade Ele disse que só não quer a Aitiana Eu não sei porquê Deve ter ficado com medo aí da situação E olha só, meu povo Isso não são as únicas informações Que estão por aqui no programa da Miriam Mas coisa aconteceu E principalmente no interior do Amazonas Mas antes Eu quero aqui dizer Que eu fiquei muito feliz Porque esse quarteto foi preso Né? Com certeza é algo que nós Cidadãos de bem Queremos ouvir e saber Da polícia Um Dois Eita, Gesiel Gesiel, ele me vende Quatro Pelo amor de Deus E quatro Gente, boa Agora o que me deixa triste Porque são pessoas novas Que tinham todo um futuro aí Pra escrever E infelizmente agora Vão escrever somente na parede Do presídio, né? E olha só, em Borba A polícia civil prendeu Oito pessoas Durante a operação deflagrada No município Quem vai contar essa história É o Valdir Adriano Que não quer compromisso Com ninguém Na tela do Namira É isso mesmo A operação Alfa Teve início no dia 31 de maio E deve se estender Até o próximo dia 13 Na próxima quinta-feira E visa inibir Todo tipo de criminalidade No município de Borba Que fica a 151 quilômetros Em linha reta de Manaus Até agora A polícia civil Em parceria com a guarda municipal De lá do município E também com a polícia militar Através da nona companhia Independente da polícia militar Daquele município Já apreenderam oito pessoas E também apreenderam Uma adolescente Todas essas pessoas Foram detidas Por diversos crimes Entre tráfico de drogas Associação ao tráfico Estelionato E também por abandono De incapaz Vale ressaltar Que todos esses suspeitos Foram levados Até a 74ª Delegacia Interativa de Polícia Que fica lá no município De Borba E também serve Como unidade prisional Naquele município Agora todos eles Vão ficar A disposição da justiça Eu volto com você ao estúdio Gente, oito pessoas presas Por tráfico de drogas É muita gente Para um município Como Borba É muita gente Tem que ser feita Em uma ação Né? Como essas Mais ações como essas Como já foram realizadas Agora minha gente Olha só O pessoal estava na droga Vendendo droga Aí estava na cachaça Estava na cerveja Estava na vodka Meu Deus do céu É muita coisa Minha gente E em Benjamin Constant Um homem foi preso Após denúncias anônimas De que ele estava Comercializando Entorpecentes também Quem vai contar essa história É Gabriela Moreno Na tela do Namira É isso mesmo A polícia recebeu Uma denúncia anônima Informando que Em uma residência Na rua Itacoaí No município de Benjamin Constant Havia uma grande movimentação De venda de drogas A polícia foi até o local Fez o patrulhamento a pé Por conta do difícil acesso Ao local E durante esses procedimentos Identificou que a casa Pertencia a uma pessoa Que tinha sido presa Recentemente Conhecida como Osse Durante essa abordagem Uma mulher Atendeu a polícia Identificada como Arlenita Venâncio Reis De 21 anos Ela demonstrou que estava Nervosa Mas deixou a polícia entrar E durante essa abordagem A polícia encontrou Na residência Vários papéis cortados Para a embalagem De drogas E também Uma peneira E em um lixo Ali da residência Foi encontrado Aproximadamente 20 gramas Supostamente De pasta base Cocaína E em uma bolsa Foi encontrado ali Vários dinheiros Trocados Totalizando 504 reais Em espécie E 16 reais E 95 centavos Em moedas Ainda durante Esses procedimentos Três menores Estavam ali no local Que segundo testemunhas Informaram Que esses menores Rebendiam as drogas Ali para Arlenita E também para Dois adultos Um deles Identificados Como Richard Venâncio Reis De 19 anos A polícia Deu voz de prisão Ao Richard Já Arlenita Não foi presa Porque ela estava Com uma criança De colo O material Foi apreendido E ele Encaminhado Para a delegacia Do município Para os procedimentos Cabíveis Volto com você Ao estúdio Obrigado Gabriela Moreno Então tira a criança Do colo E prende a mulher Simples Simples 11 horas e 1 minuto Agora para finalizar o programa Estamos chegando ao final Neste dia dos namorados Eu vou aqui com o Davis Que vai aproveitar Esse momento Para mandar um recado Para a loira dele O que a loira merece Nesse dia de hoje Meu amigo Foi para o Rio de Janeiro Aproveitou lá o pão de açúcar Aproveitou o Cristo Redentor E agora? Quando fala da loira dele Meu amigo Mexe com o homem Vai ficar vermelho Você vai ver isso aqui Ficar vermelho O que você diz para ela hoje? Que eu a amo né? Beijão Aê meu amigo Hoje tem coisa boa Lá no conjunto Beija-flor 2 Né? A Márcia diz que hoje Vai sobrevoar Sobrevoar toda a Manaus Segundo palmações Olha só minha gente Vamos lá Vem picar Eu vou pedir para que ela faça Essa dedicatória Robson é gente boa Né? O camarada que começou a malhar Porque a Márcia disse Que queria ele com músculos Né? Assim como ela entrou na dieta Nossa O que que O que que o Robson Não precisa do microfone Não precisa Tá microfonada Tá microfonada A Márcia O que que o Robson merece Nesse dia de hoje? Aqui Aonde? Aqui? Aqui Aqui Que susto O Robson me merece Vai lá Eu vou deixar você sozinho Esse é o momento Depois de dizer Antes de mais nada Por favor Separa esse trecho aqui Para eu mandar para ele Por gentileza Amor da minha vida Razão do meu viver Homem maravilhoso Que é você Robson Teixeira Muito obrigada Por estar do meu lado Muito obrigada Por sempre acreditar em mim Muito obrigada Por sonhar junto comigo Os meus sonhos E saber mais de mim Do que eu mesma Porque tem isso lá em casa Viu? Às vezes eu quero fazer uma coisa E dizer Tu não vai gostar disso Obrigada amor Por estar comigo todos os dias Por mostrar teu pezinho No meu à noite Obrigada Pelos beijos Pelo carinho Por ter casado comigo E por estar comigo Todos esses dias Gente Vou voltar aqui com Deus Ai gajinho Eu vou com o Chico Eu ia fazer um peito Eu vou conseguir fazer um peito Ai Tá agora declara para tua noiva Vai Meu amor Meu pepino Meu doce de coco Minha rainha Minha ruiva Minha Jean Grey Minha Scarlett Johansson Eu te amo meu amor Você é tudo para mim É E é isso aí Mais tarde tem coisa boa Tem coisa boa Eu vou Eu vou Eu vou Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Um grande beijo Um abraço para todos os casais Da TV em tempo Todos merecem um dia especial Tchau Até amanhã Tchau Dan Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto